Uma hora e trinta e um minutos ao quadro A Venenosa do Balanço Geral, Silmara. Vamos conferir a matéria que a repórter Gabriela Caldas fez com uma das apresentadoras do Hoje em Dia, que é um amor de pessoa maravilhosa, linda, pera no chão, carismática, tudo de bom. É nordestina retada, né? É nordestina. A Renata Alves, essa nordestina retada, que vem fazendo um ótimo trabalho e conquistando o Brasil inteiro. E olha, que além de talentosa, ela também é muito simpática. Pois é, a Gabi disse que gostou bastante também, assim, o Carlos Mendes. Vamos acompanhar, gente. Maravilhosa, veja aí. Notícias, prestação de serviço e entretenimento na medida certa dão o ritmo do Hoje em Dia, exibido nas manhãs da Record TV. Apresentado por Ana Hickman, César Filho, Renata Alves e Tiziane Pinheiro, o programa leva informação e muita diversão para os telespectadores. Quem está acostumado a assistir o Hoje em Dia, com certeza, está sentindo falta de alguém, né? Mas ela está aqui comigo, Renata Alves, vai conversar um pouquinho com a gente e também, né, matar a saudade de quem está em casa nos acompanhando. Renata, já são três anos, né, no Hoje em Dia. O que você acha, assim, na sua opinião, qual é a fórmula para o sucesso do programa? Então, primeiro, quem está com saudade, gente, fica mais um pouquinho com saudade, que eu não quero voltar, entendeu? Por enquanto. Eu vou passar só mais uns dias aqui, porque aqui é bom demais. Aqui é onde a gente relaxa, renova as energias e aí para voltar para o Hoje em Dia com todo o gás. O segredo, eu costumo dizer, Gabi, que é o respeito. O respeito que existe entre os quatro, porque somos em quatro fazendo um programa, mas quatro com... cada um com a sua particularidade, né? Cada uma tem sua personalidade muito própria e a gente se conhece muito bem. Então, assim, às vezes a gente se conhece, sabe, no olhar, assim, às vezes, como é ao vivo, não tem muito aquela troca de dizer, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quando a gente está ao vivo, às três, eu digo às três, porque a gente cese a apresentar as notícias, e quando tem, assim, uma pauta, sei lá, de saúde. Então, que as três estão vivas, a gente meio que se conhece pelo olhar, sabe? Um olha faz... a gente só faz... Sabe, só aquela piscadinha, assim, discreta, que as pessoas não percebem, mas a gente consegue se falar através dos gestos. Então, como tem esse respeito, eu acho que esse é o segredo, e as pessoas sentem em casa. Renata nasceu em Aracaju, é bacharel em rádio e televisão pela Universidade Federal de Sergipe, e começou a carreira fazendo reportagens de histórias e personagens inusitados, que cativou o espaço nos programas e telejornais da emissora. Foi tudo muito por um acaso, assim, foi tudo acontecendo muito naturalmente. Eu lembro que a primeira vez, quando eu fui fazer a matéria para o Domingo Espetacular, eu fiquei nove anos à frente do Achamos no Brasil, então, muita gente sabe de muitas matérias, de muitas aventuras que eu já fiz, e toda vez que eu encontro, as pessoas sempre relembram, e isso é muito bom. Então, assim, quando eu comecei, foi algo muito natural. Na verdade, eu nunca tinha feito esse formato do plano sequência, com pouca edição, de pegar as reações ali na hora e estar gravando. E quando eu comecei, eu lembro que eu fiz uma matéria em Alagoas, e aí o meu marido, que está aqui, que me acompanha, os cabelos brancos, entendeu? Que ele estava ficando, disse que é por minha causa. Mentira. E aí, eu lembro que ele falou assim, fez, Inata, você não vai mergulhar com o pescador lá na lagoa, Mundaú, lá em Alagoas? Eu fiz, vou. Ele fez, então, eles vão mergulhar. E por que você não mergulha também? Eu fiz, eu vou mergulhar. Mas, Diego, mas será que eles vão gostar? Que eu participe, entendeu? E aí, fui, comprei um maiô. Naquela mesma noite, eu fiz, tá bom, eu vou. Comprei um maiô, e no outro dia, eu fiz para a editora, eu fiz, eu vou entrar nessa água no final da matéria, porque eu também vou querer pescar. E isso marcou, isso pegou de uma forma, que todas as matérias que eu fazia, as pessoas dizem, poxa, mas ela não vai participar, ela não vai comer nada, ela não vai correr, ela não vai... Eu tenho que hoje sempre participar das matérias. Esse ano de 2018, tem algum desafio novo? Tem algum projeto novo de trabalho? Alguma novidade dentro do hoje em dia? Então, dentro do hoje em dia, a gente está fazendo uma série de matérias também, muito legal, porque eu faço estúdio, né? Hoje a gente está no programa, é um programa ao vivo, de 10 ao meio-dia. Primeiro, agora, eu queria agradecer a toda a Bahia, porque, gente, a gente tem uma audiência. A gente sabe lá na hora, no ponto, o diretor diz, olha, a Bahia está dando tanto, a gente, yes, Bahia, é o meu Nordeste! E eu fico muito feliz, porque eu tenho muito orgulho de ser nordestina, sabe? E o que eu mais gosto de ouvir é quando eu saio assim, as pessoas dizem, caramba, você me representa, eu me identifico, entendeu? Tenho orgulho de você estar ali, de você estar falando do jeito que eu falo, de não ter mudado o sotaque, de ter orgulho. Então, eu fico muito feliz com isso. Desde o dia 22, que ela está sumida das telinhas, pois tirou uns dias de férias. Mas nas redes sociais, tem publicado fotos aproveitando a folga na Bahia. Quando a gente foi escolher as férias, eu fiz de, vamos sentir um pouquinho, eu sinto muita falta do Nordeste, assim, sabe? Eu sinto muita falta das pessoas, da hospitalidade, da cultura, da alegria do povo nordestino. Aí, na hora, assim, tem dois anos que eu vim aqui para o La Torre, eu fiz na hora, eu fiz, bora para Porto Seguro, a gente precisa voltar. Eu lembro que da primeira vez que a gente veio, o meu filho, ele passou uma semana com a pulseira do hotel, ele não tirava. Filho, vamos... Ele foi para a escola durante uma semana, tem aqui o Acá, as férias acabaram. Mas, assim, porque foi tão bom, foi tão intenso que a gente resolveu voltar, porque aqui é um lugar muito de família, sabe? E a gente se sente muito em paz. Eu me sinto muito, muito acariciada aqui pelas pessoas, porque as pessoas são de uma simpatia, sabe? De uma presteza e de um respeito também, porque, assim, você está aqui, você diz, ah, não, vou descansar. E a gente descansa de verdade, assim mesmo. Então, assim, tenha o respeito do seu espaço também. E isso é muito gostoso aqui. Mas a folguinha está quase acabando. Renata estará de volta hoje em dia, na próxima semana. E já mandou um recado para os telespectadores baianos. Eu volto dia 6, agora dia 6 de julho, uma quinta-feira. Aí, assim, eu vou aproveitar até o último segundo das minhas férias que eu fiz, não, eu vou voltar. Daqui eu estou indo para Aracaju, estou indo para casa, para rever a família, os amigos. E aí, no dia 6, eu volto para São Paulo, já chego direto para o programa, entendeu? Não posso perder, né, Gabi? As horas são preciosas, entendeu? Então, eu fico assim até o último minuto. Mas dia 6, estou voltando para hoje em dia, estou voltando aí para a galera. Tomara que vocês acompanhem sempre. E eu queria dizer que eu fico muito feliz com esse negócio do diretor estar falando no ponto enquanto a gente está no programa. O ponto, gente, é um negocinho, deixa eu explicar, né? Vai dizer que é ponto, né? Como é que se fala num ponto? É um aparelhinho que a gente coloca dentro do ouvido e a gente ouve, principalmente no programa ao vivo, é essencial, o que o diretor está falando. Então, tomara que o meu diretor continue dizendo que a Bahia está bombando, que vocês estão acompanhando o programa com todo o carinho. E eu fico muito feliz em nome de César, de Ana, de Tice, em meu nome também. Eu queria muito agradecer a audiência de todos vocês e ao carinho. E que vocês continuem aí assistindo hoje em dia. Pois é, e o ponto é esse aqui, né? O ponto é esse aqui, né? É isso aqui que é o ponto. Pronto, o que a Renatinha está falando. Beijo, Renatinha, para você! Que maravilha, né? Que doce de pessoa. Muito boa a entrevista, viu, Tom? Na verdade, assim, é um carinho, é um carinho mesmo, muito carismática. E, pelo jeito, é aquela pessoa que realmente fica torcendo para que o Nordeste esteja sempre em destaque com coisas positivas. Você já teve, Anacaju? Que legal isso. Já, muito linda, gente. A filha, ela vai passar por lá agora. Que legal, hein? Muito mesmo. A filha, ela vai passar por lá, Obrigado.